Quando dá brisa no açoite a flor da noite De ser vovô Fui se encontrar com a maroca, meu amor Eu tive nada, um choque duro Quando ao muro, o jalo escuro Meu olhar andou buscando a cara dela E não achou Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Meu coração Me deixou Minha maroca resolveu por gosto seu me abandonar Porque os padista nunca sabe trabalhar Isso é besteira Minha viola quebrou Meu coração Minha viola quebrou Minha viola Minha viola quebrou Meu coração Me deixou Minha viola quebrou 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 Obrigada.